Música Falou rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, eu tava aqui esperando o Mil nascer né Até nasceu um aqui ó, até nasceu um aqui Mas eu não consegui achá-lo velho E nasceu esse Ipon Shine Cara, eu vou capturar ele mano Eu vou capturar ele, então mano, deixa o like Pra ele entrar na Pokéball agora velho Então vai, quero ver todo mundo deixando o like Agora no vídeo, beleza? Então vamos lá, e lembrando que no final eu vou mandar O salve certinho, velho, porque eu tô aqui Tentando achar o Mil, beleza? Então vamos lá, Ultra Ball nele, beleza? Acho que vai entrar Tá, ele quebrou nossa Ultra Ball, então vai galera Deixa o like agora pra ele entrar, mano Ele era um Pokémon que o Ash tinha, mano Ele ia virar um Pokémon muito louco na segunda evolução O Shine, velho Caraca E eu vi, mano, lá de cima da árvore Broke free de novo, mano Tá, dá um Thunder Wave de novo, beleza Beleza Agora, Ultra Ball, beleza Vai Fica 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 Ficou Broke free de novo É o que, mano? Vai, mano Só porque você é Shine, não sabe se não vai entrar na Ultra Ball? Qual foi, mano? Holy Vai, entra logo O Deus que bolo, tá de noite também, vai Vai, vai, ficou, né? Ficou, ficou, ficou Ah, qual foi, cara? Qual foi? Tá tirando já, hein, pão Tá tirando já Tá tirando os camaradinhas já Tá tirando Ó, ó, ó Tá tirando demais Tá tirando Galera, ó, ó Vai, vai, vocês não deixaram o like, mano Então deixa o like agora, mano Ó, eu vou contar até 3 Eu quero ver todo mundo, mano Dando um bicudo no gostei, vai 3, 2, 1 E bicuda, 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 bicuda Mas tem que ser forte, mano Tem que ser aquela bica, tá ligado? Aquela bomba Vamos ver, ó, vamos ver, ó Vamos ver que o like vai entrar Ó lá Ó lá Ó lá, eu falei Eu falei, eu falei É só vocês deixarem o like, galerinha É só vocês deixarem o like, velho Bom, eu tô aqui na jungle, mano Esperando nascer esse maldito Dessa Dessa Desse mil, mano E olha aqui, mano Ele spawnou uma vez aqui, ó Olha aqui Ele spawnou Só que eu tava, tipo, aqui moscando Vendo o stream de League of Legends, tá ligado? Aí eu vi que nasceu, mano Aí eu comecei a procurar E eu não achei ele, infelizmente Então eu vou esperar que de novo ele nascer, velho Vamos ver se eu dou a sorte dele nascer de novo, né É... É isso aí, mano Se ele nascer, acontecer alguma coisa Eu volto pra vocês Eu só comecei a gravar mesmo Nem era pra começar a gravar Só comecei a gravar mesmo Porque ele spawnou aquele Airpon Shine Deixa eu até ver ele aqui, mano Vamos ver status Ele aumenta o speed É... Os ataques... Ele diminui o ataque Ele é, tipo, normal Então se a gente colocar um... Um negócio legal Fica legal até, eu acho, hein É, beleza É o nosso segundo Shine, né, velho É o nosso segundo Shine Que o primeiro é o Greninja lá, né Era o Froak Então, beleza, galerinha Eu vou esperar aqui spawnar, beleza? Bom, eu nem apresentei direito, né, galera Eu tô com a skin do Pokémon XY Mas, mano Se você tá curtindo essa série, mano Deixa o like aí embaixo, demorou, galera? Porque, mano, demora demais pra mim gravar esses episódios, mano Tipo, demora muito mesmo Porque, galera, acho que é fácil Vim aqui e esperar spawnar Mas não, é muito difícil, mano Sério Sério, sério, sério Então, mano Deixa o like agora, hein E no final eu vou mandar os salves de hoje, demorou? É porque eu tô aqui esperando spawnar Demorou, galerinha? Então, eu vou esperar aqui spawnar de novo E quando spawnar eu volto e mostro pra vocês, demorou, galera? Então, tamo junto E eu já colo aqui com vocês Bom, galera Olha aqui River Biome River Biome Cadê o Donadinho? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, o Ux Aqui, o Ux Aqui, o Ux Olha como ele vai Dragonite Beleza Beleza, vamos ver se ele aqui é melhor que o nosso, né, velho Vamos ver se ele aqui é melhor que o nosso Aqui, ó Thunder Wave já entrou ali Beleza, o Daninho já entrou Beleza Aí eu vou colocar o Greninja pra dar uns ataques aqui Tá dando uns lagzinhos marotos aqui, hein Vou dar um Water Pose Aqui Mais um Water Pose Ah Então você tá dormindo agora Então você tá dormindo Então você tem o Rest Então você É o Rest, né? É o Rest, eu acho que é Vou dar mais uma, velho Boa Ai, calma Beg Ultra Ball Vamos lá, vamos ver se ele entra Vamos ver se ele entra, mano, esse maldito Ele tava dormindo, mano Acho que ele vai entrar de primeira Não, não, não É, é muita coisa Pra um Pokémon lendário entrar É muita coisa pra um Pokémon lendário entrar, né É muita coisa pra um lendário entrar Beleza Thunder Wave Thunder Wave Beleza Vou dar um Aquateio nele, vai Beleza Mais um Aquateio Aquateio Entra, Aquateio Mais um Aquateio Beleza, ótimo Agora Já que ele tá dormindo Eu nem vou usar o Thunder Wave, mano Vou usar uma Dance Que Bom Porque ele tá de noite Ela tem x2 chance de noite, né Então vamos lá Vamos lá Entra Entra Eu broke free do caramba, viu Vou dar uma Ultra Ball Vai, Ultra Ball Vai, vai, vai Entra, 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 entra Você tá me irritando, oxe Thunder Wave Thunder Wave Beleza Ultra Ball Vamos ver se fica Pediu pra ficar Ficou Meu cara chato, viu Mano, eu espero que ele seja um pouco melhor que o meu Senão eu vou acabar matando ele, mano Ele tá me irritando já, velho De não ficar na outra bol, sério Tá me irritando já Mano, eu vou usar mais alguma só, mano Senão eu vou te matar, cara, sério Você tá me irritando já Ai, eu vou fazer igual ontem, galera Eu vou cortar e vou esperar, mano Vou esperar, porque tá me irritando já esse cara Calma Calma Nossa, tirou Ah, cadê Achei que ele tinha saído, sumido Bom, vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui Se eu conseguir, se eu matar eu volto Se eu capturar eu volto, demorou, galera Bom, galerinha, mano Eu tô muito irritado, velho Vocês não estão ligados, velho Vocês não estão ligados, mano Nossa, eu não consegui pegar O meu mil Eu não consegui, eu tentei fazer uma estratégia Pra derrotar o treinador lendário Que é com a... com o Endeavor lá Não deu certo também Não deu nada dando certo hoje Mas tudo bem Acontece, acontece Bom, deixa eu mandar os salvos aqui, mano Que eu preciso mandar, né Deixa eu pôr aqui Beleza Deixa eu pegar o nome do primeiro aqui Do primeiro maninho aqui, velho Peraí, peraí, peraí Nossa, mano, vocês não estão ligados, galera Eu fiquei mais de três, mano Ó, agora são uma e meia da tarde, velho Eu tô desde as nove horas da manhã Gravando esse vídeo, mano A galera acha que é fácil gravar isso Mas não é, velho É muito difícil, mano Vocês não estão ligados Bom, eu queria agradecer a todo mundo Que deixou o like no último vídeo, beleza? Mas o de hoje é o Gamer Underline NBR Beleza E o segundo é Que? Segundo é Um Caraca. É o Flinx Gamer Flinx Gamer Eu acho que é assim que escreve Galera, quem não apareceu aqui hoje Pode ficar tranquilo aqui, mano Até o final da série vocês vão aparecer aí Suavão Demorou, galerinha Bom, mano Sério, eu tô muito irritado, velho Muito irritado Mas pelo menos a gente pegou esse danadinho Conveniente aqui, ó O Luiz entrou no joguinho O Luiz entrou no joguinho O Holy O Luiz entrou no joguinho Holy Tá, e eu não peguei o Ux, mano Eu não consegui pegar o Ux Mas o que eu vou fazer? Já que o Luiz tá aqui, mano Eu vou fazer o seguinte Com quem que tá? Tá com a cara e vou ir, né É, tá aqui Eu vou upar esse cara aqui O que que eu vou fazer? Eu vou Trocar com o Luiz, mano Vou trocar com o Luiz no meu O meu DuskNord, então, mano Eu vou ligar aqui pra ele no Skype e quando Ele atender aqui, eu venho e falo Com você, demorou, galerinha? Bom, galerinha Olha o que eu acabei de trocar com o Luiz, olha como ele vai Olha o meu DuskNord Ah, mano, eu queria vir, mano Oi, Luiz, faz tanto tempo que você não aparece aqui pra gravar Essa série, né, seu... Você nem me chama Mas a série é sua também, ué Ah, mas o meu Pokémon já bugado É, mas eles bugamos Olha que bonito Eu quero ver também Cadê, 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 cadê Cadê? Que trem bonito Mano, eu acho ele muito da hora, velho Mano Mano, eu acho ele... Ó, ó, ficou vendo a boquinha Ficou vendo a boquinha, ó Que boca? Ele nem tem boca Olha no meio, ó lá a boquinha Ó a boquinha, mano 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 Ele faz massagem, será que ele faz massagem? Ah, não sei Ele é muito louco, velho Eu vou treinar esse Pokémon, galera Mano, eu não sei que jeito que eu vou treinar ele Se eu vou treinar ele, tipo Só com punch Tipo, fire punch AS punch Esses negócios Ou se eu vou treinar com ele com ataques fantasmas Eu vou ver ainda certinho, beleza? Ô, Wolf Oi Eu tenho você agora Quem? Olha aqui, ó Não, mas é a evolução dele que sou eu Ah, mano O I-Lord eu tenho que evoluir Que level ele evolui, mano Eu não sei se ele é por troca, se ele é por level Eu não lembro, velho Ah Ou a gente tem que trocar os nossos Gengar também, mano É, eu vou trocar o meu Gengar com você, deixa eu ver Na verdade, qual que eu vou trocar, mano Porque o meu Gengar, meu Gatling, não tá da hora Deixa eu ver aqui O meu tá nervoso O meu Haunter O seu é qual? O meu é Call Nature? É Ele é Navy Ele tem Speed Mais forte O meu é nervoso Eu acho que eu vou trocar esse daqui, hein Hum, é Acho que vai ser aquele ali mesmo De Special Attack Ô Hum Olha como é que a gente faz com as novinha Calma aí, calma aí Ah, mano É, eu acho que eu vou usar esse daqui mesmo, galera O Rache Porque o outro, mano Ele diminuiu o Speed Eu não quero diminuir o Speed dele Eu quero deixar o Speed de boa Só que Diminuir a Special Defense, né Então eu vou evoluir esse daqui E Luiz, olha aqui que bonitinho Eu tenho Ó, você nem viu o que meu negócio antes ainda das novinha O que, o que, o que? Ah, mano Eu não Sharkei a elas Olha aqui, bonitinho Ele é Shine Ah, mano Eu tenho um Shine Eu não tenho nenhum Shine, mano Eu não tenho um Shine Eu tenho dois Shine Sei, mas você não tem o Pokémon que eu tenho, mano Ó, o Pokémon que eu tenho Ele ganha de todos os seus Todos os seus juntos Amostra É o Pokémon mais lindo Champion viciado em LOL Ó Pronto Ah, mano Pronto É, mano Ah, você tem um Greninja Ah, eu tenho um de Glee Puff Ô, eu tô com dois lendários novos, sabia? Por quê? Mano, sabe aqueles lendários que spawnam no Rio? Sim Ó, vou te mostrar pra acontecer Tipo, eu spawnar perto de você, ó Um é esse daqui Que é o Ux Que bonitinho, mano Eu achei um... Dá decline Eu tô tentando Aí, beleza Ó, ele spawna no Rio Eu achei um nesse episódio também, Luiz Antes de vir falar com você, sabia? Cadê? Só que eu não capturei O Mil? Não, o Ux Ah, mano Eu quero um Ux, mano Então, ele é mó bonitinho Eu gosto dele até Mas ele não veio tão bom E o Azelf, ó E o Azelf Que Azelf? Eles são todos uns anão, mano É, eles são todos assim, tá ligado? Bonitinho Como é que eu vou achar eles, mano? Deve ser mó difícil É, meio complicadinho Tá, deixa eu voltar aqui Beleza E olha o que eu tenho aqui Olha o que eu tenho aqui O quê? Tá preparado? Vai logo, mano Ah, mano Você não Eu quero o Spunk Quem é pra você? Quero o Spunk, mano Você vai treinar ele? Vou, mano Eu prometo que eu nunca vou evoluir ele, mano O que você vai me dar, mano? Ah, mano Eu vou te dar um Pokémon muito zika do baile, mano Ah, mano Estou tão bem Mano, Júlio Eu vou te dar um Pokémon muito legal, feio Deixa eu ver Vai, feio Bota ali, ó Pronto Ah, mano Esse Pokémon é sinistro? Ah, mano Você não me deu um... Ah, que talar Você achou que era lendário, né? Lógico, mano Ele tem oito perninhas, mano Que Pokémon tem oito perninhas, mano? Ah, mano Tá, beleza Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou evoluir, então, esse Ghastly aqui É... Daí eu volto e mostro pra vocês Na hora que ele for evoluir Você quer um Dusk Lápis? Tipo, a evolução do Dusk Knorr? Ah? Ó Tipo, sabe aquele Pokémon que a gente trocou agora? Sim Ó, tem a anti-evolução dele Mas ele não é tão bom, não Ah, eu não quero, não Vou pegar com as minhas mãos Então pega depois Eu vou deixar ele aqui, bonitinho Mas, mano Agora eu tenho o Sponky, mano Ah, mano Ah, não, mano Se pra esse era o Sponky, mano Não Esse é o Sponky, mano Nossa Se pra esse era o Sponky É, vamos trocar Eu quero o Sponky, filho É o Sponky, mano Sponky é level 12, mano Lógico, o Sponky é level 12, mano Ah, mano Suspeitei que tinha alguma coisa errada Desde o princípio, mano Ah, mano Olha isso daqui Olha esse Pokémon Olha que bonito Mano, nunca vai ser mais bonito Que o meu Corsola, velho Nossa, o Corsola é bonito mesmo Então tá, galera Vou evoluir aqui o meu Ghastly E eu já volto E quando eu tiver um Hunter Eu mostro pra vocês, beleza? Bom, galerinha Eu e o Luiz já fomos lá O pau dos Pokémonzinhos Agora é hora do... É hora? Agora é hora Do show das... Não? Cancela Se você evoluir o meu Hunter Eu vou ficar bravo Vai, Luiz Tá, deixa eu botar aqui, então Meu Hunter é bem mais legal que o seu Não, coloca o Hunter Senão os dois vão evoluir, mano É só tu cancelar Ai, tá bom Vai Cancela, cancela Consegui Beleza Deixa eu ver o seu Hunter Como que é? É nervoso Hum... Ele tá na que level? 70 Caraca, ele tá level 70, mano Sim, mano Eu não evoluí ele ainda pra Gengar, mano Porque eu precisava de você Mano, mas você prefere ele com um Speed? Sim Ele bate várias vezes, mano Tu nem tá ligado Ah, mano Tá, vai Vai, ó Aqui Trade Tá evoluindo Ai, meu filhinho Tá evoluindo Tá evoluindo? Tá, moleque é muito grande, mano Ele ficou grande? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, mano Mano, ele é gigante Mano, por favor ver, mano Eu gostei dele, mano Ele tá com 83 de special attack, galera No level 25, velho E me diga quando ele estiver no level 100 Quanto que ele vai ter de special attack, velho Ele vai ser um absurdo Ele vai ser um absurdo Mano, o meu vai ser um absurdo, mano Ele, ó, sem ser round, sem ser ganga Ele tem 161 de speed Ah, quanto? 161 De speed? Mas ele tá no level 70, mano Ah, mas ele não é nem Gengar Ele vai pra 200 Quando virar Gengar Deixa eu ver, mano O meu Gengar, se eu fazer ele certinho Como eu quero fazer, galera, e tipo Ele com hipnose, acho que eu vou Por Dream Eater Deixa eu ver o meu outro Hunter, o que que ele tinha Ele tinha no ataques legais Aqui, ó, o meu outro Hunter Galera, pra você ter uma noção, ele tem 130 130 no level 50 de special attack Esse daqui ele tem, mano 83 no level 25 Mano, ele vai ficar absurdo Ó, colocar um Dream Deck special Shadow Ball que é special Nossa, ele vai ficar muito bom Meu Deus do céu Mas, é isso aí, galerinha Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixe seu like pra ver aí embaixo O Luiz vai voltar a gravar a sériezinha hoje, né Ô, idiota Ô Mas eu quero te mostrar Olha a máquina de trade Ai, meu Deus do céu Lá vem Olha o nome do meu Spunk Ah, mano Não é o Spunk o Luiz, mano É, mano Ah, mano Então, velho, se você gostou já sabe, galera Deixe seu like Socorro aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau